Réplica e Tréplica está começando aqui pela TV Assembleia. Hoje vamos debater a invasão da Ucrânia pela Rússia. Uma guerra que completa, nesta quinta-feira, 161 dias. Para nos ajudar a entender esse conflito, convidamos Tasson Nunes, cientista político e ex-governador do Gabinete de Relações Internacionais de Terço Genro, e Percival Pugina, um destacado intelectual e pensador político gaúcho, liberal e conservador. Ele mesmo se denomina assim no seu site, e arquiteto e jornalista. Vamos então, a primeira pergunta, eu começo com Pugina. Até para nossos telespectadores entendam um pouquinho melhor essa guerra. Por que ela aconteceu e por que ela continua quando todos achavam que duraria 10 dias? Pugina. Penso que essa guerra aconteceu porque, em algum momento, desistiu-se da política. Essas questões ou se resolvem pela política ou se resolvem pela guerra. E houve, na minha avaliação, uma precipitação muito grande da Rússia, do Putin, que resolveu atacar, quando ainda há e continuaria havendo um enorme espaço para negociação. Quer dizer, agora complicou. Agora complicou porque o conflito está instalado. Percebeu-se que a própria Rússia percebeu a estas alturas que não tem condições de fazer essa guerra como ela pretendeu fazer. Está fazendo uma destruição muito grande. Ela não tem equipamentos para aquilo que se dizia que seriam operações cirúrgicas. Essas operações cirúrgicas resultaram em uma grande destruição. As medidas tomadas pelos países europeus, medidas de natureza econômica contra a Rússia, não redundaram em coisa alguma positiva ou efetiva. Pelo contrário, a Rússia, de certo modo, se beneficiou das medidas tomadas dentro da União Europeia contra ela. Então, aproxima-se o inverno para a Europa. Estive recentemente na Europa e percebi que há uma reação, uma resistência da própria sociedade já em relação ao que está acontecendo, querendo ver o fim disso, porque sabem que vão passar por um período de extrema dificuldade. Mas a política ainda pode resolver, contanto que haja um pouco de bom senso entre as partes. A grande dificuldade da minha avaliação é que o Putin tem aquele sonho de restaurar aquilo que foi perdido. Esse sonho de restauração, ele mesmo disse, vou ler textualmente, o fim, repetindo as vezes, o fim da União Soviética foi a pior tragédia geopolítica do século XIX. Ou seja, mais um desastre, então, para eles, decorrentes do fracasso da experiência comunista. Tempo fugindo. E do totalitarismo decorrente. E ainda quer voltar e restaurar aquilo que ele possa tentar recuperar do que perdeu. O fracionamento, na verdade, foi um retorno à situação anterior, que foi desconstituído por medidas de força, que terminaram, em parte, terminaram com a Segunda Guerra Mundial e terminaram totalmente em 1912. Tarção Nunes, a mesma pergunta e se concorda com as respostas do Pugina. Por que a guerra aconteceu? Por que ela continuou? Então, eu acho que, em um elemento, eu concordo com o Pugina, quando ele diz que a guerra aconteceu porque a política não pôde prosperar, que não se conseguiu construir uma solução política que resolvesse de forma pacífica o conflito. No entanto, eu acho que é muito importante a gente deixar, olhar com clareza o que há de interesses por trás dessa guerra. Porque não se pode falar da guerra na Ucrânia tratando exclusivamente dos ucranianos e dos russos se a gente não compreendeu o papel que cumpre os Estados Unidos nesse processo. Quando a União Soviética terminou, houve um acordo formal entre o Gorbachev e o então presidente dos Estados Unidos, no qual se estabeleceu que aqueles países que eram da órbita da antiga União Soviética não iam entrar para a OTAN porque isso era considerado uma ameaça à Rússia, no sentido de que se os países se alinhassem com os Estados Unidos e instalassem bases militares, iam ter bases militares que ameaçariam muito proximamente à Rússia. instalar bases militares e líceis da OTAN na fronteira com a Rússia era uma, que se chama em diplomacia, uma linha vermelha a qual os russos já avisavam que não iam tolerar. Então, quando se diz que a guerra ocorreu porque não se conseguiu uma solução política, é importante ter claro que a solução política não aconteceu porque, deliberadamente, os Estados Unidos empurraram a Ucrânia para um conflito que a Ucrânia não tem nenhuma chance de vencer e que só serve, e isso está dito em vários documentos norte-americanos, como um instrumento para os Estados Unidos enfraquecerem a Rússia e tentarem derrubar o regime do Putin. Quando se lançaram as chamadas sanções contra a Rússia, isso foi dito com todas as letras por autoridades norte-americanas, de que as sanções iriam debilitar o governo russo. Então, essa guerra acontece em grande medida porque ela faz parte de uma estratégia global norte-americana que vê hoje a sua hegemonia ameaçada. Economicamente, a China está passando dos Estados Unidos, a Rússia deixou de atender e operar as políticas ditadas pelos Estados Unidos e os Estados Unidos não costumam tolerar insurgências desse tipo e, nesse sentido, houve um esforço deliberado no sentido de levar a Ucrânia para a guerra para desgastar a federação russa. Isso não sou eu que estou dizendo, isso aí, o professor John Merchheimer, que é da Universidade de Chicago de Relações Internacionais, o próprio Harry Kissinger, que foi secretário de Estado dos Estados Unidos, diz isso, o coronel Douglas MacGregor, que foi assessor do presidente Trump, o Scott Ritter, que é norte-americano, ex-marine, que foi inspetor de armas e que denunciou a falsidade da acusação das armas de destruição de massa do Saddam Hussein. Ou seja, eu estou citando aqui quatro autores norte-americanos de reconhecida expertise no assunto, que corroboram a minha opinião de que essa guerra na Ucrânia foi, em grande medida, provocada por uma ação estratégica dos Estados Unidos voltada para enfraquecer a Rússia. Os nossos convidados, até porque entendem do assunto, estão se estendendo um pouco. E o programa, na verdade, ele é um mini-debate. Então, agora eu peço para o Pugina a réplica dele, é o que disse o Tarso, dois minutos. Olha, eu tenho dificuldade de aceitar essa linha de raciocínio, porque eu não vejo o que os Estados Unidos teriam a ganhar nesse conflito. Eu não encontrei, não encontro muita racionalidade nessa tentativa. E isso não fecha com o motor, o motivo da guerra, aquilo que a Rússia pretendia em relação à Ucrânia, que era recuperar aquela região do Dombas, que tinha como sendo sua, de etnia russa, onde havia uma tendência da própria população. E ali é que se concentrou o objetivo da guerra. O objetivo da guerra não foi destruir a Ucrânia, embora estejam fazendo isso. O objetivo da guerra foi recuperar aqueles territórios. E ali houve a resistência. E ali começou o conflito. O conflito não foi por uma linha vermelha. O conflito foi por aquela região, que era uma região que interessava a Rússia. É uma história que, na minha opinião, fica muito ruim sempre que aparece na história da humanidade, que é querer reunir etnias semelhantes. Isso os nazistas tentaram fazer. Então, eu realmente não concordo com essa linha de raciocínio. Obrigado, Fugirão. E agora, o segundo bloco, e vou insistir, dois minutos cada um. Agora começa o Tarção e termina o Tarção. Em guerras, Tarção, em interferência dos Estados Unidos pelo mundo, nas últimas décadas, o mundo não sentia tanto assim economicamente os seus efeitos. Por que acontece isso agora? Ah, inflação nos Estados Unidos, a guerra da Ucrânia e a pandemia. Argentina, a guerra da Ucrânia e a pandemia. Brasil, a guerra da Ucrânia e Bolsonaro. Estou brincando. Então, por que acontece isso? E quando os Estados Unidos, por exemplo, promovem guerras e interferências bélicas, não acontecem, parece que não. A gente não sente muito, a não ser no sentido humanitário, mas no sentido econômico, não. Então, acho que primeiro de tudo é importante clarear que existem, além do interesse geopolítico explícito, explicitado pelos Estados Unidos, de querer conter a Rússia, de querer conter a China, de querer manter o seu domínio na economia mundial, isso é explícito, está escrito nos documentos norte-americanos, tem interesses muito objetivos, quer dizer, aqueles bilhões de dólares que são dados, entre aspas, para a Ucrânia, para o esforço de guerra, eles são usados para comprar armas norte-americanas, o dinheiro não está nem saindo dos Estados Unidos. São bilhões de dólares que são formalmente cedidos para a Ucrânia, que a Ucrânia compra em armamentos, ou seja, é muito objetivo o interesse econômico dos Estados Unidos. Cada míssil lançado, cada avião, são alguns milhões de dólares que o complexo industrial militar dos Estados Unidos fatura nesse processo. Além disso, a própria questão do gás russo, quer dizer, ao se embargar a venda do gás russo para a Europa, a Europa vai ter que comprar gás em algum lugar e os Estados Unidos já estão graciosamente se oferecendo a enviar gás para a Europa, ou seja, existem interesses geopolíticos e econômicos muito objetivos para o Estado Unidos da guerra. Vamos agora, então, à réplica do Pugina. Pugina, dois minutos. Olha, eu acho que as coisas não são bem assim. O envio de armamentos que está sendo feito para tentar defender a população, naquela, na verdade, uma chacina, porque já morreram mais de 20 mil ucranianos, dois milhões ou mais de ucranianos abandonaram o país. Isso está sendo enviado. Eu não creio que essa conta saia de outra parte que não do Tesouro americano. Se eu estiver enganado, eu gostaria que o Tarso me esclarecesse isso. O que eu sinto, sim, é que há um imperialismo de parte a parte. Não nego. Não nego que os dois países buscam a sua área de influência, assim como a China também o faz. E os interesses ditos políticos, filosóficos, etc. e tal, eles estão, sim, subordinados a interesses econômicos. Não nego isso de jeito nenhum. O Tarso, responda. O americano e vai para empresas americanas fabricantes de armas, ou seja, o dinheiro sequer sai dos Estados Unidos. E eu acho que é importante o que o Pugina mencionou agora, quer dizer, 20 mil mortes ucranianas, eu acho que realmente isso é lamentável, esse preço que se paga. Mas eu gostaria de lembrar, sim, que foram, o Gustavo estava mencionando agora, 170 dias de guerra, 20 mil mortos. No Iraque, em 20 dias de bombardeio, 110 mil pessoas morreram numa ação que os Estados Unidos promoveu ao arrepio do direito internacional sem qualquer autorização das Nações Unidas. Então, eu acho que é o que é importante a gente evitar esse duplo padrão. Quer dizer, quando a gente faz, é bacana, quando os outros fazem a maldade. E eu acho que esse domínio que tem os Estados Unidos sobre a mídia internacional, ele gera uma visão muito distorcida acerca das causas e não contribui para resolver os problemas que geraram a guerra e que vão gerar outras guerras. Está faltando dois minutos para o final do programa. E como eu combinei com nossos convidados, eu gostaria de uma opinião de 40 segundos de cada um. Se concorda ou não com essa tese, com esse temor que existe no mundo, de que esse conflito, essa guerra, ela possa causar uma nova, ou pelo menos uma tensão mais dura lá em Taiwan, China e Estados Unidos. Já houve uma ameaça. Pugina. Olha, eu penso que não. Não há nenhum apetite mundial por um conflito de larga extensão. O que está acontecendo na China, por exemplo, e a própria ida da Pelosi à Taiwan, para nós aqui a formosa, pelo menos foi como eu estudei na geografia quando criança, a ida é um ato de política. Por quê? Porque a China estava engrossando a conversa de ocupar e assumir politicamente aquela ilha, que nunca viveu o comunismo, que nunca viveu sob a experiência de sujeição ao comunismo, ainda que ao comunismo bem sucedido economicamente. Na verdade, é uma ditadura do Partido Comunista, com liberdades econômicas controladas pelo partido. Aquilo ali é um lugar privilegiado do planeta, um lugar privilegiado da região, e deveria ser protegido, pelo menos para estudos de cientista político. E é um ato de política. Dizer, olha, nós estamos de olho, nós temos compromissos para a proteção. Para quê? Para que continue havendo a negociação, para que venha espaço para que a ONU tome uma decisão qualquer de reconhecer a existência da Norte. Obrigado. Tarso, encerre agora. Tu acha que pode... Então, eu acho que esse assunto da China não é à toa que é o mesmo país envolvido em um conflito na Ucrânia e um país que já está gerando um conflito em outro lugar, que é, no caso, na China. A China... Taiwan não existe como país. As Nações Unidas reconhecem a China e reconhecem a soberania da China sobre Taiwan. Taiwan é parte da China culturalmente, etnicamente, historicamente, e só apenas a contenção ou o autocontrole das autoridades chinesas é que mantém, até hoje, a existência de um governo que a China nunca quis passar por cima. Por que causa... Não foi superdimensionada a visita da presidenta lá do parlamento à Taiwan? Os próprios Estados Unidos... Jogou bomba, manobras... Os próprios Estados Unidos reconhecem oficialmente uma China só. Taiwan não tem sequer embaixada nos Estados Unidos. Estados Unidos não tem embaixada. É mais ou menos assim como se viesse uma autoridade do Partido Comunista Chinês a Porto Rico e lá defendeu a independência de Porto Rico. Pior ainda, porque Porto Rico é um país latino e que foi ocupado pelos Estados Unidos. A China é reconhecida legalmente como ter soberania sobre Taiwan. As Nações Unidas, a lei internacional reconhece uma China, os próprios Estados Unidos. Então, quando a Nancy Pelosi vai lá fazer essa visita, é nitidamente uma provocação voltada para gerar um conflito maior com a China. Obrigado, Tarso. Obrigado, Percival. Eu gostaria que esse programa estivesse em duas horas. Eu gostaria de dizer alguma coisa sobre isso. Eu acho que também não se pode ter dupla medida. Há 100 milhões de vítimas do comunismo que raramente são contadas. E muitas vezes são negadas. E a autodeterminação dos povos, como é que fica? Você tem um povo inteiro que não quer sair de um regime de liberdade para ir para a dependência de Xi Jinping e querem forçá-los a isso? Eu penso que os povos têm direito à sua autonomia. Obrigado. Agora sim. Obrigado, Tarso Nunes. Obrigado, Percival. E esse foi mais um Réplica e Tréplica, porque um grande debate não precisa ser um longo debate. E esse foi mais um Réplica e Tréplica.